E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Iniciando aqui o nosso programa de hoje, no capítulo 7, no livro Sexo e Destino, nós encerramos com uma reflexão muito grande, muito profunda, do Félix, que é o mentor. O Félix é o responsável pelo planejamento reencarnatório e o mentor de duas famílias, de dois grupos de Espíritos que reencarnaram em famílias distintas. Uma família no Grajaú e uma família no Flamengo. E dentro desse planejamento reencarnatório, essas famílias vão se encontrar. E no primeiro momento, o que estava no planejamento reencarnatório é os mais velhos, que são os pais Beatriz e Nemésio e Cláudio e a Cláudia, a esposa dele. Que elas têm duas filhas, a Marita e Marina, e o Nemésio tem um filho. Então, que o filho de um, da família do Grajaú, e a filha da família do Flamengo, deveriam se encontrar, casar, aproximar essas famílias, para que esses Espíritos se resgatassem. Só que tudo já está começando meio atrapalhado. Como assim? A família do Grajaú, o pai, o Nemésio, ele, na verdade, está encantado com a moça, que é funcionária dele na empresa dele, que vem ser a moça que deveria casar com o filho dele. Então, eles estão, o que? Com o livre-arbítrio, estão tomando decisões equivocadas e trazendo para si tormentos. E quando a gente estuda no Evangelho, falando sobre as causas das aflições, nós estudamos ali que as aflições têm dois motivos, duas causas. Ou da vida passada, ou desta própria vida. Então, nós estamos vendo que eles estão vivendo um tormento, uma aflição, causada pelo mau uso do livre-arbítrio desta reencarnação. Então, tem coisas que estão programadas no planejamento reencarnatório, e outras, as quais eles estão sofrendo, que são consequência do mau uso do livre-arbítrio dele. Ele, um homem já com bastante idade, e que se sente apaixonado e quer uma mocinha jovem, com o amante dele, que vem ser a Marina. Então, o Neves, o Félix, que é o mentor, está com o André Luiz e a equipe toda, no Flamengo, na casa do Cláudio, apresentando os novos personagens, que é no capítulo 7. Então, dentro disso, nós já conhecemos o Cláudio, e foi apresentado agora, no início do capítulo 7, a Marita, que é uma menina jovenzinha, de 20 anos, que é filha adotiva desta família. Mas ela estava muito triste no quarto, ela estava meditando no quarto, e na sala, o padrasto dela, o Cláudio, estava ali envolvido pelos obsessores. Então, ela vai falando, o André Luiz agora vai falando, que, obedecendo a instruções de Félix, a bordeia, enternecido, rogando-lhe mentalmente, algo esclarecesse em torno de si própria. Desde o contato com Nemésio, o benfeitor ensaiava-me, provavelmente, sem querer, em novo gênero de anamnese. Consultar o enfermo espiritual em pensamento, evidenciando a terna compreensão que um pai deve aos filhos. Afim de pesquisar conclusões para o trabalho assistencial. Então, essa anamnese aqui, de uma maneira espiritual, que o André Luiz instalia, fazendo com que a menina pense sobre ela, e que responda mentalmente às perguntas do André Luiz, para que ele pudesse realmente ajudar. E o André Luiz continua, compelido a operar individualmente, recompus emoções. Recobrei os sentimentos paternais que me haviam animado entre os homens, e cravei o olhar indagador naquela criaturinha cismarenta, imaginando-a por filha de minha alma. Então, no primeiro momento, ele olha para ela, e ele se envolve emocionalmente com ela, para poder, o quê? Entrar naquela vibração de saber quem é aquela menina. E isto é o que Jesus nos ensina sobre a compaixão, sobre olharmos para alguém, e queremos sentir aquela pessoa. Quem é aquela pessoa, sem julgar, mas apenas na expectativa de poder ajudar, ajudar até no sentido de dar uma palavra amiga, de fazer uma prece, de estar presente. E o André Luiz continua, Então, é interessante, porque ele vai aqui fazer com que ela vá pensando, porque ele não tem autorização para invadir as lembranças dela. Mas ele teve a orientação, o quê? Para estimular ela, ela pensar sobre ela, para ele poder entender quem ela era. E, ao mesmo tempo, também, quando ela fosse pensando sobre ela, ela se valorizar. Porque, muitas das vezes, a base da depressão está porque as pessoas também não se valorizam. Elas vão se achando... Uma pechinha, uma pechinha. Exatamente. Exatamente. Então, nós temos que identificar as nossas ações positivas. E isso, muitas das pessoas falam assim, ah, mas isso é vaidade. Não, não é não. Nós precisamos saber o que a gente já tem de bom, o que nós já conquistamos, quais são as nossas virtudes, o que a gente já venceu, quais foram as barreiras que nós já ultrapassamos, quais as dificuldades que nós vencemos. Nós precisamos saber sobre isso, porque isso, muitas das vezes, é a alavanca para um próximo caso. Outro dia, eu estava conversando com uma amiga minha, que ela teve muitos problemas na infância. Nossa, passou fome, foi uma necessidade muito grande. E agora, ela está desempregada. E ela estava deprimida e tal. Falei, olha, você passou já por situações muito piores do que essa. Você venceu. E você venceu. Então, se você está repetindo essa ação, essa dificuldade, veja que agora é num momento melhor do que no passado. Exatamente. Você antigamente, você nem sabia direito o que estava acontecendo e você sofria o mal de várias pessoas que estavam à sua volta. Agora, não. Tem até o Leão Deni, que fala sobre a lei circular. Isso, exatamente. Você passa pelos mesmos pontos, mas com uma experiência muito maior e mais ampla. Mais ampla, com muito mais experiência. Então, o sucesso é maravilhoso, né? Está lá no Grande Enigma, ele explicando, né? E sem contar a colaboração, que a gente está interligado. Então, ninguém está sozinho, né? Quem está mais acima, ajuda aquele que está mais abaixo, né? Exatamente. Então, que a gente, assim, também aproveite, nesse momento de reflexão, para a gente pensar, o que eu já venci na vida? Isso. Quais foram as minhas dificuldades? Quantas vezes eu me senti sozinha, solitária, ia no desespero? Quantas vezes eu já tive pessoas muito bacanas ao meu lado e que eu não aproveitei, não dei valor? Porque nós somos assim, né? Às vezes nós choramingamos por alguma coisa, quando temos, nós não valorizamos. Nós, de um modo geral, o ser humano, ele é assim, sabe? Ele não valoriza o que tem. Então, André Luiz continua. Propunhamos-nos auxiliá-la. Não conseguiríamos, porém, agir ao acaso. Era imprescindível que ela se nos revelasse, arrancando a câmera da memória às cenas arquivadas desde a infância, expondo-as na tela mental para que as analisássemos imparcialmente, de maneira a conduzir as atividades socorristas que intentaríamos desenvolver. Marita assimilou-nos o apelo de imediato. Incapaz de explicar a si mesma a razão pela qual se via instintivamente constrangida a rememorar o pretérito, situou o impulso mental no ponto em que obtinha o fio inicial das suas recordações. Os quadros da meninice se lhe estampavam na aura, movimentados como no filme. Vímola pequenina, hesitante, nos passos primeiros. E, enquanto desfilavam os painéis ingênuos do que lhe havia acontecido, logo após o seu erguimento do berço, ela alinhavava elucidações inarticuladas, respondendo-nos às perguntas. Sim, relembrava, supondo falar consigo, não era filha dos Nogueiras. Dona Márcia, a esposa de Cláudio, adotara-a, na icera de jovem suicida, Aracélia, a mãezinha que não conhecera, fora tomada a serviço do casal por ocasião do matrimônio daqueles que o destino lhe impusera na condição de paz. Quando se entenderam por gente grande, a genitora de Marina lhe dera saber, através de informações pessoais, a breve história da mulher simples e pobre que a trouxera ao mundo. Então, só para a gente dar uma paradinha aqui, para analisarmos, né, a vida dessa mocinha, né, imagina, ela era, a mãe dela era empregada doméstica, engravidou, e cometeu suicídio em algum momento da vida, que a gente vai, mais na frente, até saber sobre isso. E os patrões assumiram aquela criancinha e criaram ela ali como filha. No momento, né, em que hoje não se, quer dizer, não é conveniente fazer isso, né, mas havia um momento que era mentira, né, em que não se falava que a criatura era adotada. E quase sempre essas notícias vinham de uma forma chocantíssima. A criatura fazendo uma festa, às vezes uma festa, eu sei de casa, uma festa de 15 anos, em que chegou alguém que tinha uma situação mal resolvida com a família, e ali chamou a menina num canto e contou. E foi um desespero muito grande, né? Outras vezes, quando completava a maioridade, quando ia casar, quer dizer, a pessoa sabia, quase peguei episódios, e bem mais tarde, né, enquanto hoje, a criança já percebe o frio do coração, né, foi aquela criatura querida, então já mudou o aspecto da vida, né? Exatamente. Então, ela continua, recém-chegada do interior, procurando emprego humilde, aracélia, a acolhera-se-lhe, a moradia, encaminhada por senhora de suas relações. Era bonita, espontânea, brincava, gostava de festas, findo os compromissos caseiros, divertia-se. Pela ternura expansiva, grangear amizades, passeava, dançava, alegre e comunicativa, mais operosa e correta. Às vezes, regressava tarde da noite ao aposento que a família lhe destinara. De manhãzinha, porém, estava no posto, nunca se queixava, invariavelmente, prestimosa, a desvelar-se do tanque à cozinha. À vista disso, embora os patrões não lhe estimassem as companhias pouco recomendáveis, não se sentiam com direito a lançar-lhes reproches. Dona Márcia era habitualmente precisa nas referências, lembrava-se dela enternecida. Por ocasião do nascimento de Marina, a filha única, fizeram-se mais amigas, mais íntimas. Aracélia desdobrara-se junto dela em carinho e dedicação. Contudo, justamente nessa época, verificara-se a grande mudança. A doméstica, devotada, engravidara-se com muito padecimento físico. Por mais se esforçassem os donos da casa, instando a que se manifestasse quanto ao responsável pela situação, apenas chorava, abolindo qualquer possibilidade de se lhe tentar casamento digno. Sabia-se que, frequentando bailes a rodo, de certo se precipitarem aventuras diversas. Compadecidos, os patrões deram à jovem mãe solteira a mais ampla assistência, inclusive internando em estabelecimento adequado para que a criança nascesse sob o amparo possível. E aí, nesse momento, tem uma outra questão também, que era muito comum as criaturas nascerem em casa por falta de recurso. Então, naquele momento, a família tinha posses e ela foi lá nascendo uma maternidade, que para esse tempo em que foi escrito não era uma coisa muito comum. Exatamente. Eu mesma, na minha casa, foram dez que nasceram em casa. Nasceram em casa também. Era muito como a minha lá, ela era lavadeira. Então, ela lavava roupa todo mundo ali da rua, e ela ia em casa e lavava roupa em casa. E nas horas de folga, ela parteira. Era parteira, exatamente. Nesse tópico das amargosas reminiscências, a menina estacou mentalmente qual se estivesse cansada de pensar no mesmo assunto. Fora assim que ela, Marita, chegar ao mundo. Olha, veja que ela, ela pensando nessa história, aí que o André Luiz fica sabendo quem ela era. Mostrando que não basta o Espírito olhar e saber quem é. Mas o Espírito vai saber sempre sobre nós, sobre aquilo que nós pensamos. Marejaram-se-lhe os olhos de lágrimas, estabelecendo confronto entre as provações da mãezinha e as dela própria. No entanto, para não distrair a pesquisa em curso, sugeri-lhe continuasse. Dona Márcia contara-lhe, prosseguiu no seu ilóquio, que, retornando à casa, mostrara-se a Aracélia irremediavelmente abatida. Lágrimas incessantes, irritação, melancolia. Não valeram advertências nem cuidados médicos. na noite em que absorveu grande dose de formicida, conversara animadamente com a patroa, fornecendo a impressão de que se recuperava. Entretanto, pela manhã, foi achada irta, com uma das mãos agarradas ao seu berço, como se, na última hora, não lhe quisesse dizer adeus. É isso, a gente vai dar uma paradinha, só para dar uma chamada de atenção, depressão, porque a pessoa que tem tendência ao suicídio, ela faz isso, a depressão que leva ao suicídio, ela dá uma aparência que está tudo bem, e aí a família relaxa, então fulano não vai fazer nada, tudo isso, e às vezes até, eu já soube de casa que a família foi até viajar, a fulano está bem, a pessoa, agora estou muito bem, graças a Deus, outro momento, e aí quando a pessoa é chamada às pressas, porque a pessoa atentou o suicídio, então a gente também não olhar só pelas palavras, porque pelas palavras eu posso afirmar uma coisa, mas a minha realidade íntima ser totalmente outra, e o suicida, quem tem tendência ao suicídio, tem que ser assim muito agasalhado, muito visto, com muita oração, com muito tratamento, muito cuidado, é algo sério. E às vezes a gente acha que é bobagem, ah não, fulano já vem com essa história nova, gosta de ser vítima, gosta de ser coitadinho, que a gente tem um olhar amoroso para essas pessoas, e aí ele continua, fundamente comovida, a jovem procurou em vão revisar o começo, interessada em relatar-nos quanto conhecia de si mesma, certificava-se tão somente de que despertara para a vida no colo de Dona Márcia, que considerava a princípio sua mãe verdadeira, que se ligava à Marina como se lhe fosse irmã no sangue, apegando-se a ela em todos os brincos da infância. Juntas, frequentaram a escola, juntas, comungaram a meninice, partilhavam excursões e entretenimentos, alegrias e jogos, manuseavam os mesmos livros, vestiam cores iguais. Então, nesse primeiro momento da infância, era tudo muito igual. Processava-se a análise normalmente, mas, talvez porque o tempo avançasse, o irmão Félix se despediu, alegando obrigações urgentes. Serviços na instituição pela qual se responsabilizava não lhe permitiam delongar a visita. Então, é interessante que o Félix sementou, mas olha só, ele não pode ficar lá não, ele está desencarnado, entendeu? Mas ele tem o que fazer. Exatamente. Espírito que fica disponível de médio, 24 horas para cima e para baixo, que não tem ocupação, que a gente fique muito atento. Médio que o tempo inteiro está dando mensagem, a gente fique atento. A gente sabe que alguns médios são tão dedicados ao trabalho, o próprio Altivo, quando se aposentou, ele teve a sua vida inteira dedicada ao trabalho mediúnico, só que ele precisava do trabalho para se manter. E quando ele se aposentou, ele se dedicou 24 horas ao trabalho da casa espírita, da divulgação da doutrina, ao trabalho mediúnico. Então, a dedicação dele fez com que ele, os espíritos, se aproximassem muito dele, até para usá-lo como instrumento ali de um trabalho sério. É diferente daquele médio que está na rua, incorpora, está num bar, incorpora, está no C.A.O.N. toda hora é como se o espírito estivesse disponível ali dele, né? No caso do Altivo, muitas pessoas falavam que durante o dia mesmo, nos corredores, ele estava sempre com uma palavra, amiga, até dele mesmo, espírito. E como é uma casa espírita e ele está lá quase que 24 horas trabalhando, então a possibilidade dos espíritos estarem ali ajudando também é muito grande, né? Então a gente tem que avaliar cada caso. É um caso que nem o Chico, imagina, a dedicação do Chico para a doutrina espírita, para o sofrimento, então a possibilidade, a probabilidade do Emmanuel e dos mentores estarem com ele mais tempo é muito grande. Então asseverou o gentil que nos hipotecava a confiança, observou com a delicadeza do chefe que solicita ao invés de mandar, que esperava por zelosa atenção de nossa parte, ao pé daquela menina inexperiente, enquanto a prestação de concurso fraterno se nos tornasse possível. Enunciando a petição, notava-se-lhe o embaraço. Compreendi que ele, espírito superior, ali se achava por generosidade a afeição do professor destacado e enobrecido que desce que desce de sua cátedra para alentar o ânimo de alunos detidos no alfabeto. Ele sorriu com desapontamento, percebendo a interpretação que me assomara a cabeça e esclareceu discreto que possuía fortes razões para consagrar-se à felicidade daquela casa com entranhado afeto. Entretanto, a família teimava em fugir de toda atividade religiosa ou beneficente. Então, a gente dá uma paradinha aqui para a gente até pensar se nós estamos fugindo das atividades religiosas e beneficentes. Porque muitas vezes está no nosso planejamento reencarnatório nesse tipo de atividade até para o nosso progresso espiritual e a gente vai fugindo das questões da religião, vai fugindo das questões de fazer o bem e com isso nós vamos nos distanciando dos nossos amigos espirituais. Exatamente. A gente vai impedindo que eles possam fazer por nós o que eles desejam. Mas nós não oferecemos o campo de atuação. Que a gente possa pensar no dia de hoje. Qual é o campo de atuação que eu estou oferecendo para esses queridos irmãos que querem me ajudar. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio A Rádio Rio DE SPAT A Rádio Rio